Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar aqui sobre a situação da Ucrânia hoje, dia 9 de maio de 2023. É uma hora da tarde aqui em Cracóvia, na Polônia, onde eu estou neste momento. Duas horas da tarde lá em Kiev, na Ucrânia, e oito horas da manhã no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, ontem teve um monte de coisa. Primeiro, o Putin tentou atacar a Ucrânia mais uma vez, lançou um monte de míssil, mas olha, não deu em nada. A defesa antiaérea ucraniana derrubou praticamente todos eles. E tudo isso por quê? Porque ele estava querendo alguma coisa para mostrar no desfile do dia 9 de maio. Hoje, 9 de maio, é um dia importante lá para os russos, eles comemoram a vitória na Segunda Guerra Mundial, e, portanto, ele queria ter algum motivo para celebrar. No final das contas, não teve. Os mísseis não deram certo, o barmútuo que ele queria tanto capturar até essa data não conseguiu capturar, e pior, a gente vai ver, a coisa lá está destrambelhando para os russos. O Prigogin falou que a 72ª Brigada Russa abandonou posições, está cheia de coisa lá em Barmut, parece que a situação lá está bastante crítica para os russos agora. Mas bem, tudo isso era o que o Putin queria para o desfile dele de 9 de maio, e adivinha? O desfile foi lá, o Putin apareceu, ou então alguém muito parecido com o Putin apareceu lá, mas no final das contas foi vergonhoso o desfile. Sabe quantos tanques tinha o desfile da Parada Militar? Um tanque, um único tanque, desfilou lá na Praça Vermelha nesse ano. Foi realmente uma coisa constrangedora. No total foram 51 veículos apenas. Se você contabilizar, costumava ter mais de 200 veículos nos anos normais. Ano passado, como já estava em guerra, teve um número mais reduzido, 150 veículos. Dessa vez foram 50 veículos. Olha que coisa vergonhosa essa parada do dia da vitória. E as imagens que a gente tem de lá mostram realmente um desconforto do pessoal, um constrangimento muito grande. Bom, não teve nenhum drone explodindo na Praça Vermelha, mas de qualquer forma essa parada foi uma vitória para a Ucrânia, você pode ter certeza. Principalmente porque, além disso, teve várias outras ações fora de Moscou. Acho que todo o hype que a Ucrânia criou em cima do dia 9 de maio foi justamente para fazer os russos colocarem muita atenção, focarem muita atenção deles na parada mesmo lá no dia 9 de maio e deixarem o resto da defesa meio aberta. Com isso, conseguiram destruir um avião, os partisãos lá na Rússia, e teve mais instalação atacada. E, bem, vamos ver como é que está em Barmut, a situação está bastante crítica lá. Além disso, surgiram imagens de um míssil Haimars de um tipo diferente. Parece que a Ucrânia recebeu um tipo novo de Haimars. Não é o Atakmiss, que é aquele que vai a 300 metros, não. É o Deep Strike, que é um míssil mais moderno ainda, que vai a 500 metros. Será que a Ucrânia recebeu esse? Por que não o Atakmiss? Por que esse? Vamos tentar entender esse tipo de coisa. E, por final, a Ucrânia quer comprar um veículo blindado brasileiro, o Guarani. E pedir essa licença para o Exército Brasileiro. Será que o Exército Brasileiro deveria vender isso daí? Eu acho que deveria. Será que vai? Eu acho que não vai, não, infelizmente. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Agora, essas notícias foram sugeridas por Não Acordo Nem Com Sirene, Pedir Picanha Mas Veio Só a Pica, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês podem ver o quarto meu de hotel aqui em Krakow. Eu tive que fechar a janela porque está muito sol aqui. Com o sol eu não estava conseguindo gravar nada, então ficou meio escuro com a janela fechada. Eu peço desculpas por isso, mas faz parte da vida. A gente está em viagem. Não tem como ficar perfeita a iluminação aqui. Mas acho que dá para ver e está bem tranquilo. Enfim, estou em Krakow hoje. Hoje eu durmo aqui. Amanhã cedinho eu vou para Varsóvia, de Varsóvia para Portugal, para Lisboa. Chego amanhã à noite em Portugal. E isso que eu quero falar com vocês, já deixar avisado. O vídeo de amanhã, se tiver, vai ser bem corridinho, porque eu vou ter que fazer em algum aeroporto. Porque eu saio do hotel aqui cedinho, aqui em Krakow, e só vou chegar à noite lá em Lisboa. Então vou ficar o dia inteiro no meio do caminho. Ou eu vou conseguir algum aeroporto para gravar os vídeos no saguão do aeroporto e coisa e tal, ou vai ficar sem vídeo. Existe essa possibilidade. Lamento muito, mas não tenho o que fazer. Então só para deixar vocês avisados, se não tiver vídeo da Ucrânia amanhã, não fiquem preocupados. É porque realmente eu não tive condições de fazer. Mas eu vou fazer o todo possível para ter esse vídeo. Bom, ontem parece que foi só eu sair lá da Ucrânia que teve um enorme ataque com mísseis na Inkyiv, em várias outras cidades lá da Ucrânia. Realmente um ataque muito covarde do Putin. Ele claramente estava querendo alguma coisa para poder falar no dia 9 de maio, o dia da vitória lá, que eles comemoram a vitória sobre a Segunda Grande Guerra, a vitória sobre os nazistas na Segunda Grande Guerra. Então ele queria alguma coisa para comemorar e como não tinha nada, não conseguiu o Barmut. Aliás, Barmut está complicadíssimo. A gente vai falar sobre Barmut daqui a pouco. A situação lá parece que está sendo coisa de desastre completo para os russos. Então não conseguiu o Barmut, então tentou jogar um ataque de mísseis para ver se conseguia destruir alguma coisa. Praticamente todos os mísseis foram derrubados. Esse aqui é um dos mísseis Ha-101 que foi derrubado ali próximo a Kiwi. Dá para ver o tamanho do mísseis. Realmente é um mísseis muito grande. Se ele tivesse atingido o alvo, seria um ataque pesado, seria algo bastante danoso. Mas de todos os 25 mísseis que foram lançados na noite de ontem, uma leva foi às 22 horas do dia 8, e uma leva foi às 4 horas da manhã do dia 9. Mas todos eles aqui, o total de 25 que foram lançados, 23 foram derrubados, e os dois que atingiram alvos não teve nada significativo no final das contas. Foram 8 mísseis do tipo Calibre, que é míssel naval lançado de submarino ou navio no Mar Negro, e 15 mísseis Ha-101 e Ha-555, que são mísseis aéreos lançados de avião. Enfim, isso aqui só mostra como a defesa antiaérea ucraniana está funcionando muito bem. É aquilo que eu falo para vocês. O pessoal fica meio apavorado quando eu fiz o vídeo em Livir, falando que está com um alarme antiaéreo, mas eu vou gravar o vídeo rapidinho aqui. Gente, alarme antiaéreo é aquele negócio. É importante você se proteger? Sim, é importante, porque você não sabe onde vai cair o míssil. Mas a chance do míssil atingir o prédio que você está é mínima. Então, assim, a verdade, eu vou falar para vocês, muito pouca gente vai para o porão, mesmo lá em Kiev, em Livir. Eu imagino que nos primeiros dias o pessoal ia, todo mundo certinho, coisa e tal, mas depois chega uma hora que, cara, realmente meio que deixa para lá, entendeu? A chance é pequena, cara. Para para pensar, Kiev é uma cidade de 4 milhões de habitantes praticamente. Agora caiu um pouquinho, está 3,6 milhões, mas uma cidade muito grande. A chance de um míssil cair no seu prédio é muito pequena. Então, no final das contas, esse tipo de coisa aqui só causa dor indiscriminada mesmo, não tem objetivo nenhum, não muda nada em termos de guerra, e nem no comportamento das pessoas. As pessoas lá em Kiev, porque eu estava vendo, o pessoal já está ignorando esse tipo de coisa mesmo, porque não tem... O risco é pequeno demais. Os russos são ruins demais de mira, né? Então, não adianta nada. Agora, isso tudo que o Putin queria, que era danificar a estrutura civil em Kiev e tomar barmo, esse tipo de coisa, ele queria ter alguma coisa para falar nesse desfile do dia da vitória, e não teve nada. E realmente foi um desfile do dia da vitória que foi realmente decepcionante, tá? Muito aquém do esperado. Para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo nessa imagem o único tanque que teve no desfile. Só teve um tanque no desfile. Teve vários blindados. Teve apoio em infantaria, teve veículos de transporte, teve um monte de blindados, mas tanque, tanque mesmo, só teve um. Um T-34 da era lá da Segunda Grande Guerra. Eu vou explicar para vocês porque eles botaram só esse tanque. Eles quiseram fazer alguma coisa simbólica. Eles falaram assim, não, a gente está numa guerra, né? Nossos tanques estão lá na linha de frente, coisa e tal. Então, a gente quis botar só esse tanque para simbolizar todos os outros e não prejudicar o nosso esforço de guerra. Só que, no final das contas, isso demonstra que realmente eles não tinham muita coisa para trabalhar, porque mesmo que eles tivessem mais de um tanque e não quiseram fazer isso, não quiseram botar os outros tanques por questão de simbolismo, significa que eles não tinham muito mais tanques. Ou seja, entre você botar meia dúzia de tanques e botar um tanque só, você bota um tanque só porque vai ficar feio do mesmo jeito, e um tanque só você pode dizer que foi uma coisa simbólica e coisa e tal. Então, foi isso que eles optaram, mas optaram por isso porque realmente não tinham outra alternativa. O pessoal fez aqui uma contagem dos veículos que teve nas paradas no dia 9 de maio e a queda é impressionante. O pessoal fez aqui a parada, parece que em 2021, que foi o último ano, a última parada antes da guerra, teve mais de 200 veículos blindados, veículos totais blindados. A gente não está falando só de tanque aqui, estamos falando de qualquer veículo blindado, transporte de artilharia, transporte de pessoal, de infantaria, qualquer veículo blindado, inclusive tanque, dava um total de 200 até 2021. quando foi em 2022, que já tinha a guerra, isso caiu para 131 veículos, ou seja, já teve uma queda considerável, um pouco mais da metade, ou melhor, caiu um terço mais ou menos, caiu um terço isso daí. Só que agora, dessa vez, o cara fez a contagem aqui, um único tanque, aí contou os outros blindados, contou os transportadores de bomba que não funcionam mais, esse negócio todo, e chegou aqui ao número de 51 veículos blindados. Só 51 na parada esse ano. Realmente uma coisa assim, constrangedora, em termos de pouco material que eles têm. E de novo, se você perguntar, eles vão dizer assim, não, porque a gente fez uma coisa simbólica, porque a gente está em guerra, não queremos comprometer o esforço da guerra, a gente tem um monte de tanque, mas eles estão sendo usados e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, no final das contas, ficou claro, eles só apelaram para esse tipo de simbolismo, porque a gente sabe que sim, a Rússia está comprometendo tudo que ela tem na linha de frente. Isso é um outro ponto que muita russete fala por aí, ah não, o Putin ainda não botou o melhor que ele tem na linha de frente, ele ainda não começou essa guerra, ainda vai começar a guerra, falam isso desde março. E eu sempre falo, ao contrário, meu amigo, o Putin quando entrou na Alcântara ele botou tudo de melhor que ele tinha, a ideia dele era resolver essa guerra rápido, ele foi com as melhores tropas, com os melhores equipamentos, ah, mas não tinha o armata, T-14 armata, não sei o que lá, porque ele não funciona, pô, T-14 armata é um protótipo, não funciona de jeito nenhum. Então por isso que não foi, mas todos os melhores tanques que o Putin tinha, todo o melhor equipamento que ele tinha, ele mandou logo no primeiro dia de guerra, a ideia dele era resolver a guerra rápido, só que não deu certo, ao contrário, perdeu muito desse equipamento, justamente ali na região norte de Kiev, ali naquela região norte, ali entre a fronteira de Bélos, e a cidade de Kiev, que inclusive a gente foi visitar lá recentemente, essa região foi toda reconquistada pelos ucranianos, mas o mais impressionante que o pessoal comenta lá é a quantidade de equipamento russo que foi destruído nessa recaptura daquela região, Enfim, foi uma coisa constrangedora. A própria cara do Putin mostra isso daqui. O Kiev Post mandou ver, não teve nem dúvida, um homem que parece muito parecido com o Putin está na parada lá em Moscou. E vocês lembram, alguns dias atrás, o Pescov falou que o Putin não iria aparecer pessoalmente, ia aparecer apenas por telão e coisa e tal, mas o que eles estão dizendo é que outros chefes de Estado confirmaram presença. Então foi o primeiro-ministro da Armênia, o primeiro, o autoproclamado presidente de Bélaros, o Lukashenko, Enfim, foi mais uma turminha da galera que ainda tem alguma ligação com o Putin. E daí, como eles todos estavam no desfile, ficou mais tranquilo para o Putin ir. Por quê? Porque para a Ucrânia atingir aquilo ali ia acabar matando outros chefes de Estado que não o Putin ficaria complicado, complicaria a coisa no fronte diplomático para a Ucrânia. Hoje, o Cazaquistão, o Kriegistão, o Tajikistão, o Uzbekistão, ninguém quer se meter nessa guerra. Eles até têm algum apoio ao Putin por questões econômicas, questões de acordos bélicos e coisa e tal, mas eles não querem se meter nessa guerra. Mas se a Ucrânia faz alguma coisa ali e acaba matando um desses políticos desses países, a coisa fica mais complicada. Então, como estava a turminha toda lá, o Putin resolveu ir e ficar feio para o Putin não ir nesse caso e ele não aparecer. Então, ele apareceu, mas com uma cara, meu amigo, aqui é o que está dizendo o general SBR. Olha só, ele falou que com a chegada dos líderes de Estado de outras cidades, o Putin se viu obrigado a participar da parada. Ele não tinha como fugir mais. Então, embora o Pescov tenha falado que ele não iria, ele acabou indo. ou ele ou algum dos drones dele lá, algum dos clones que ele tem lá. Enfim, está aqui a cara de sono dele, a cara de preocupado do sujeito. Aliás, a cara dos políticos todos lá estava muito estranha. Olha só o Pescov aqui, aquele negócio assim que, porra, caramba, que constrangedor. O Lukashenko com uma cara assim, que merda esse desfile, cara, realmente. Enfim, a situação não estava boa. Olha só, eles pagaram 64 dólares, em torno de 64 dólares, 5 mil rublos, para quem fosse no desfile. Porque vocês sabem, o desfile lá é igual o desfile de 7 de setembro no Brasil. 7 de setembro o pessoal vai assistir as forças armadas, desfilar e coisa e tal. Só que eles temiam que poucas pessoas fossem, aí teria lá a bancada dos chefes de Estado, a bancada onde estaria o Putin, mas não teria população, porque o pessoal não quer ir lá, estava com medo dos drones ucranianos. aí o que eles fizeram? Ofereceram 5 mil rublos para cada um que quisesse lá. Olha só, teve pão com mortadela para o pessoal comparecer no 9 de maio lá na rua, assim, que coisa feia, seu Putin. Mas isso daí, o que você espera desse tipo de gente? Ele, o Lula, esse pessoal só consegue atrair povo pagando, meu amigo, não tem outra alternativa, não. Enfim, ele fez lá um discurso dele, ele disse que os outros países decretaram guerra contra a Rússia. Não, Putin, quem começou essa guerra foi você. Você, inclusive, falou que ia fazer uma operação militar especial, todo bambambam, estava todo serelepe lá no dia 21, 22 de fevereiro de 2022, todo serelepe, lá falando, não, que vamos fazer uma operação militar especial, que não sei o que lá e coisa e tal, você que começou essa guerra, tá? Então não vem com esse papo, não. Mais lorota que ele estava falando lá, não tinha nem o que ver. de qualquer forma, mesmo não tendo nenhum tipo de ataque de drone durante a parada do 9 de maio, o pessoal da Ucrânia atingiu o objetivo, qual que era o objetivo? O objetivo justamente é deixar o pessoal com tanto medo lá em Moscou, que eles colocaram muitos recursos de segurança e defesa antiaérea e coisa e tal pra essa parada e isso acabou desguarnecendo o resto da Rússia, né? Então aqui os partizões conseguiram, os partizões foram lá em Novosibirsk, lá no território da Rússia e conseguiram matar ou queimar um SU-24. Olha só, um avião inteirinho queimado no solo por partizãos, ou seja, o cara botou fogo no avião, simplesmente, né? Olha que maneiro isso, né? É sinal realmente que o pessoal não estava prestando atenção pra ele conseguir entrar na base aérea e queimar o avião desse jeito. Aqui também a fábrica em Coloma, na região de Moscou também está pegando um bocado de um incêndio bem grande aqui, uma nuvem de fumaça enorme. Deve estar dando pra ver lá no desfile do dia 9 de maio, deve ter ficado feio isso daí. Bom, então é isso aí. O desfile de 9 de maio foi patético pra caramba, muito triste mesmo e agora o que interessa pra gente é e a contra-ofensiva ucraniana? Quando é que vai ser? A maior parte das pessoas acreditam que vai ser em algum momento até o dia 15 de maio, né? E eu também acho que é alguma coisa por agora. Como eu falei, eu levei o sol lá pra Ucrânia, né? Ficou esse tempo todo que eu tava lá com sol. Aliás, hoje tá sol aqui também na região. Então eu acredito que agora já tá tudo pronto pra esse negócio. E os russos estão cada vez mais apavorados. É muito engraçado os telegrams dele, todo mundo preocupado quando é que vai começar a ofensiva e coisa e tal. Esse daqui é o mesmo daqui, tá? Esse daqui é a versão original dele. Aqui é a tradução, né? E daí tá dizendo aqui um telegram russo falando que foi reportado que do lado dos ucranianos o movimento começou na direção de Zaporizia. Eles estão na... fixaram a saída deles na posição original e agora começou a coisa toda. Começou, de fato, a contrafecer. A gente não sabe, né? Se começou, não, a gente não sabe. Mas os russos estão extremamente preocupados com isso, estão realmente acreditando que alguma coisa vai acontecer, né? Outra cidade que foi abandonada pelos russos foi Skadovski, né? A gente falou nos últimos vídeos que Tokimak e Melitopol e várias cidades aqui de Zaporizia foram abandonadas pelos russos, inclusive equipamentos da área administrativa, emissão de passaporte, não sei o que lá, foi tudo tirado de lá justamente porque os russos temem que não vão conseguir manter aquela posição, então estão tirando tudo pra Crimea e agora, além disso, a gente sabe que Skadovski, que é essa cidade aqui no litoral de Kherson, é uma cidade turística, uma cidade muito bonita e estava sendo usada como base dos russos aqui na região de Kherson, eles não colocam a base próxima à Kherson e à Nova Karovka por motivos óbvios, né? Ali seria muito fácil de serem atingidos por Heimars, Skadovski é um pouco mais fácil deles se protegerem, mas de qualquer forma toda a administração ali saiu e equipamentos foram levados, o pessoal tirou tudo de lá, né? Ou seja, estão prevendo um grande gesto de boa vontade que deve acontecer aí nos próximos dias. Agora, a parte mais interessante que a gente tem de ontem pra hoje é o Prigojim lá em Barmouth, né? Vocês lembram? O Prigojim, até pouco tempo atrás, estava falando, estava ameaçando sair de Barmouth, dizendo que não, que não está recebendo munição e coisa e tal, e que vou abandonar e coisa e tal, e no último vídeo que a gente viu do Prigojim, ele falou, não, me prometeram munição, então eu vou continuar, me deram uma ordem de combate e me prometeram munição, então vou continuar aqui em Barmouth, coisa e tal, só que a gente sabia, eu falei desde o início isso, que essa coisa toda era pro Prigojim justificar o fato de que ele não iria conseguir tomar Barmouth até o dia 9 de maio, então ele precisava jogar a culpa em alguém, jogou a culpa em quem? Jogou a culpa no Ministério da Defesa, não me deram munição suficiente, foi isso, e parece que agora essa coisa toda está merdalhando completamente, está indo para o ventilador em uma velocidade muito grande, por quê? Por vários motivos, um dos motivos é esse que fala o Chris O aqui, você lembra que o Prigojim quando recrutou pessoas, prisioneiros na cadeia, ele prometeu para esses prisioneiros que depois que eles voltassem da guerra eles seriam tratados como heróis, adivinha se isso aconteceu? É lógico que não, os russos até gostaram quando mandaram os prisioneiros para a linha de frente porque esperavam que os prisioneiros todos morressem lá, aí os prisioneiros que sobreviveram, que voltaram e realmente ganharam a liberdade em função disso e coisa e tal, estão sendo tratados como ex-prisioneiros, é lógico, evidentemente que o pessoal faria isso, ou seja, está gerando muita comoção entre as próprias tropas do Wagner, porque o pessoal acha isso injusto, afinal, eles foram lá para a linha de frente com uma chance grande de morrer para defender o Putin e no final das contas não conseguem, não tem o reconhecimento que eles acham que merecem, a situação está ficando feia, mas o pior não é isso, o que aconteceu? O Prigojim hoje falou que ainda não tem munição para o Wagner e deu um ultimato, ele falou o seguinte, que se chegar, como é que foi o ultimato? Ele acho que tem aqui, aqui, as 3 horas da manhã de hoje, do dia 9 de maio, é a hora que eu estava pegando o trem lá em Lviv para vir aqui para a Cracóvia, o Prigojim lançou esse vídeo, ele disse que não recebeu munição ainda e que ele vai lançar um vídeo completo às 10h40 da manhã depois que a parada terminar, depois que a parada do dia 9 de maio terminar, para não ficar chato na celebração e coisa e tal, mas ele vai jogar a merda no ventilador, ou seja, ele vai explicar que não, que não recebeu munição e coisa e tal, e de fato, o pessoal do Hoje no Mundo Militar traz para a gente aqui um resumo, ele lançou um vídeo com 10 minutos dele falando lá, um monte de reclamação, reclamando, 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 e basicamente ele falou que não recebeu a munição prometida ao Wagner, eles têm apenas 10% do que eles solicitam, e é aquilo que eu falo para vocês, isso é um motivo mesmo, é difícil de dizer, porque segundo outras fontes, o grupo Wagner recebe mais munição do que o resto das tropas russas na linha de frente, é que o pessoal do grupo Wagner usa muita munição, então é uma coisa que não dá para saber muito bem como é que é isso daí, mas de qualquer forma, é o que eu falei para vocês, é a desculpa que ele está dando para não ter conseguido tomar barmo até o dia 9 de maio, aí ele disse também que uma das unidades do Ministério da Defesa da Regeração Russa fugiu de barmo, saindo de uma posição de 3 quilômetros a 500 metros de profundidade, ele está falando aqui da 72ª Brigada de VDVs, de tropas aerotransportadas, que estava nessa região aqui, que estava nessa região aqui, e fugiu dali, os ucranianos de fato conseguiram retomar, conseguiram avançar muita coisa nessa região aqui, não está representado aqui no mapa ainda, mas os ucranianos avançaram bem aqui, e isso é um problema para os russos, porque isso daqui é aquela velha estratégia que a gente estava falando dos ucranianos fecharem um cerco ao pessoal que está aqui em Barmut, então fazerem uma pinça ampla aqui pela retaguarda e acabarem pegando esse pessoal todo aqui desprevenido e prendendo o grupo Wagner inteiro aqui em Barmut, cercando eles todos aqui, então ele está dizendo exatamente isso, que esse pessoal da 72ª Brigada VDV abandonou a posição ali, isso é o que ele está dizendo logo em seguida aqui, ele afirma que os militares ucranianos estão rasgando os flancos na direção de Barmut, ou seja, estão fazendo justamente esse movimento de cerco ali, o grupo Wagner recebeu uma ordem de combate, mas que se ele recuasse seria alta traição, no entanto, ele não tem munição, então os Wagneritas vão sim deixar suas posições, mas o cara está meio no desespero aqui, você vai ver que depois ele fala que não, mas não vamos sair não, vamos continuar em Barmut, no final das contas ele fala que vai continuar lá, eu falei para vocês, a questão toda é essa, ele precisava de um culpado para poder explicar por que ele não tomou Barmut até o dia 9, aí ele fala também que os combatentes da FAKEL, que são aqueles mercenários da estatal Gazprom, a estatal Gazprom criou vários grupos paramilitares, mas na verdade, a gente já falou sobre isso também, são pedaços do exército russo patrocinados pela Gazprom, então a Gazprom ela não tem um comando militar em si, é o comando do exército russo, o que ela faz só é essa brigada aqui, ou esse batalhão aqui, eu que vou bancar tudo, vou pagar todas as despesas de todo mundo ali, então virou um exército privado da Gazprom, é isso que são esses estratos, é diferente do Wagner, o Wagner tem um comando próprio militar, enfim, ele reclama que em vez de entregar as munições, elas estão sendo produzidas e guardadas em armazéns, eu não sei o que lá, enfim, e finalmente no final ele fala que não, ele declara que os mercenários não vão sair de barmo, e aí, vai sair ou não vai sair? falou que ia sair, depois que não ia sair, depois que ia sair de novo, coisa e tal, enfim, ninguém sabe o que ele está querendo fazer de verdade, e o cara parece realmente desesperado, ele falando aqui sobre a abertura das posições, o pessoal lá da brigada que fugiu, e culpando o alto comando por não dar munição para ele, e aí depois, ele lançou um outro vídeo, depois desse vídeo grande, explicando, jogando merda no ventilador para tudo quanto é lado, ele lançou um outro vídeo dizendo que, ah, o vovô feliz acha que está tudo indo bem, bom, se ele tiver certo, mas como você vai ganhar essa guerra quando o vovô se mostra um completo idiota, e aí realmente o pessoal, vovô é quem? o Putin? é o Gerasimov? é o Shoigu? Pelo que eu conheço do Prigojin, ele não falaria isso do Putin, ele é muito chegado ao Putin, ele provavelmente está querendo dizer o Gerasimov, o Gerasimov, vocês sabem, ele é um general que lá na Rússia ele tem uma fama muito grande, ele desenvolveu várias das estratégias do exército russo, ele é um cara que é estudado nas academias militares lá da Rússia, então Gerasimov é um nome muito importante, provavelmente é o vovô que ele está falando aqui, então ele fala aqui e reclamando que não, que os flancos estão sendo abandonados e, pois é, o que está transparecendo um vídeo atrás do outro ao longo do dia de hoje é desespero, e de fato os ucranianos estão fazendo alguma coisa lá em Barmut, lembra quando eu falei com vocês que uma das possibilidades para essa contra-ofensiva seria ela acontecer exatamente ali em Barmut? e, pois é, não sei, a gente não tem ainda certeza disso, mas tem algumas indicações bem interessantes, olha só, essa noite de ontem para hoje os ucranianos usaram muito Raimars em Barmut, não fizeram, não foi Raimars em toda a retaguarda, em todas as áreas dos russos, não, foi ali em Barmut, foi mesmo para destruir as tropas que estão por ali, né, então, é uma coisa realmente interessante, será que vai ser ali que vai acontecer a coisa? E esse daqui é o Abdullah da Unidade Terra falando justamente que os ucranianos conseguiram avançar um quilômetro lá na direção de Barmut, ele está falando justamente dessa região aqui, vocês lembram? Há bastante tempo atrás os russos tomaram essa cidadezinha aqui de Saku-27 e parece que foi por aqui, aqui em algum lugar os ucranianos conseguiram avançar bastante aqui e já estão deixando alguns russos sem comunicação nessa região e aquele negócio, se continuarem por aqui e realmente isolarem os russos aqui em Barmut, vai ser bastante divertido isso. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre os ataques em larga escala de mísseis que foram feitos pelos russos, só mostrando o quanto a defesa antiaérea ucraniana está bem feita, os oficiais sêniores ucranianos indicam que as forças ucranianas estão preparando para fazer a contra-ofensiva em maio ou junho, ou seja, estão jogando mais para frente a contra-ofensiva também, pode ser, a gente não sabe, vamos ver quando vai acontecer. Concordo, esse tipo de coisa é para fazer quando está bem feito, quando está tudo pronto para fazer. Querer adiantar porque, ah não, mas os bloggers, o pessoal do YouTube está animado, está querendo a ofensiva, eu adoraria noticiar a ofensiva aqui, não tenho dúvida. Vou ficar muito feliz no dia que sair a contra-ofensiva ucraniana, mas eu entendo que é mais importante que a coisa seja bem feita do que ela seja rápida. essa vai ser a maior oportunidade dos ucranianos de mostrar a força que tem e conseguir uma vitória decisiva. É lógico, eu não espero que eles limpem todo o território ocupado pelos russos ainda, mas eu espero sim uma boa contra-ofensiva. Então está mais do que certo, tem que demorar mesmo, não tem problema nenhum isso não. Eles falam aqui também sobre a questão da Moldova, a gente falou isso alguns dias atrás, que o pessoal da Moldova está preocupado com uma possível invasão da Ucrânia, e também que o Putin está fazendo o dia da vitória tentando mostrar a influência que ele tem ainda na Ásia Central, no Cazaquistão, naquelas repúblicas ali da Ásia Central. Não tem nenhuma grande novidade aqui. Outra coisa curiosa é isso daqui, o pessoal comentando que os russos descobriram como evitar o Haimars, só usar a guerra eletrônica. A gente falou sobre isso, eles estavam usando realmente grandes equipamentos de guerra eletrônica para embaralhar sinais dos satélites de forma que o GPS do Haimars, qual que é a grande vantagem do Haimars? MLRS, que é aquele foguete atirado de múltiplos lançadores, isso os russos têm também. O que eles não têm é o Gzinho na frente, que é o GPS, ou seja, aquele foguete do Haimars, ele se guia pelo GPS, então ele atinge com uma precisão muito grande o ponto que ele deve atingir. então isso causa um dano muito grande. Os russos têm algo similar, que causa tanta destruição quanto, mas não têm o GPS. Então o que os russos fizeram? Descobriram uma maneira de embaralhar coordenadas de GPS. E aí está aqui o soldado russo reclamando disso. Por quê? Ah, beleza, os russos ligam esses sistemas enormes de embaralhamento de GPS e esses sistemas ficam mais na retaguarda, não podem ficar muito na linha de frente. Aí o que acontece? Ninguém consegue se pilotar, nenhum russos consegue pilotar na linha de frente porque o GPS de todo mundo para de funcionar, né? E aí eles falam, isso acaba atrapalhando muito mais eles do que o High Mars no final das contas, porque principalmente esses sistemas de guerra eletrônica eles têm um alcance. Então quanto mais perto do sistema você está, mais embaralhado fica o seu GPS, né? E é curioso isso, porque houve uma época na história que as pessoas se guiavam por mapas em papel e coisa e tal, e faziam triangulações e coisa e tal. Tem toda uma técnica para você fazer triangulação para descobrir onde é que você está e coisa e tal. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Para quê, porra? Tu tem um GPS, um GPS está ali, bota um ponto ali. Os soldados hoje em dia nem aprendem como é que faz esse tipo de coisa. Eu nem sei se tem e se ensinam ainda a fazer triangulação, pegar bússola, apontar um ponto notável, outro ponto notável. Teodolito. Ensinam isso? Acho que nem ensinam mais porque, porra, você tem um GPS hoje para quê, cara? Aí, ou seja, eles desligam o GPS, embaralham o sinal do GPS, aí fode com todo mundo, mas fode principalmente com os próprios russos, ou seja, outra informação muito triste. Lembra que a gente falou ontem, no vídeo de ontem, que teve um armazém de comida, de suprimentos, que tinha sido destruído em Odessa? Pois é, a Cruz Vermelha reconheceu, divulgou que foi o armazém dela. Ela tem uma ação muito forte de apoio às vítimas da guerra na Ucrânia, ali em Odessa, e, infelizmente, os russos atingiram o armazém de ajuda humanitária. Olha só, comida que era distribuída pela Cruz Vermelha para famílias necessitadas que tem na Ucrânia em muitos lugares, como vocês viram, e tem várias situações na linha de frente em que você tem uma dificuldade enorme de receber comida, de ter suprimentos e coisa e tal, e agora os caras bombardearam um armazém da Cruz Vermelha. Realmente um absurdo completo isso. Outra coisa curiosa aqui foi uma... Teve vários protestos anti-Ucrânia espalhados no mundo. Os russos fizeram agora, esse dia 9 de maio, um dia que eles comemoram a vitória lá da Rússia, e eles gostam de alfinetar a Ucrânia também. Aí o engraçado é que o pessoal tirou aqui algumas fotos, aí mostra que são as mesmas três pessoas puxando o protesto em várias capitais europeias. Os mesmos três caras, é pessoal da GRU aqui, é da GRU? É gente da inteligência russa. Não sei se fala qual é a coisa, mas ele mostra direitinho que é mesmo os mesmos caras em tudo quanto é lugar. Enfim, é isso daí. Rússia, você quer saber se a Rússia está mentindo ou não? É só saber que ela está mentindo sempre. Não tem outra história. Ah, esse vídeo aqui é um vídeo bem interessante. Olha só, isso aqui é um Raimars e está lançando aqui um foguete só. Isso daqui é um pod de Raimars com dois foguetes. Isso daqui saiu aí no canal ucraniano e o pessoal está falando uai, o que é isso daqui? Porque vocês sabem os Raimars vêm em pod com seis unidades, os ucranianos usam hoje. E agora esse aqui só com duas unidades e aí o pessoal está estipulando que esse daqui é o Deep Strike, que é um tipo de míssil diferente feito para Raimars, mas que tem alcance de 500 quilômetros. Então, tem alcance ainda maior que o Atakmes. e tem uma carga explosiva menor que o Atakmes. Então, será que o exército americano está fornecendo para os ucranianos o Deep Strike ao invés do Atakmes? E por que isso? Que diferença faria? Eu já mencionei para vocês uma vez que o fato dos americanos não entregarem o Atakmes para os ucranianos não tem nem a ver muito com a questão do alcance ou de provocar os russos, nada disso. É mais uma questão de que como o Atakmes é um míssil de maior capacidade, ele é mais lento e com isso ele pode ser interceptado pelas defesas antiaéreas russas. Então, o que os americanos têm medo é que o Atakmes não seja tão eficaz quanto os mísseis M31 que são os que estão sendo usados agora pelos ucranianos. Então, o Raimars hoje em dia está com uma visão ótima, todo mundo está elogiando o Raimars, todo mundo querendo comprar, está vendendo mais do que pipoca em cinema e agora eles não queriam botar o Atakmes por quê? Porque eles temiam propaganda negativa. O Atakmes seria interceptado pelas defesas russas e não seria tão eficiente assim. Talvez esse Deep Strike seja a solução. É um míssil menorzinho, mas é com alcance muito maior. Talvez seja essa a saída, são dois por pode. Será que é isso que a gente está vendo aqui? Será que a gente vê isso nesse vídeo que significa que a Ucrânia está recebendo esse míssil? Não dá para saber, né? Vamos ver. A Holanda mais uma vez está falando sobre a possibilidade de transferir F-16, aviões F-16 para a Ucrânia. Vamos torcer para isso dar certo. Mais gente ajudando. É ótimo. A Croácia entregou 14 helicópteros Mi-8 para a Ucrânia. Olha que lindo isso daqui. Um monte de helicópteros indo para a Ucrânia, né? E mais do que isso, oito novas companhias de strike de drones foram formadas na Ucrânia. O pessoal foi a formatura dos soldados agora de strike de drone. Imagina-se que os drones vão fazer um estrago nessa contra-ofensiva agora. Estou ansioso para ver isso. Drone realmente é uma arma que se tornou popular nessa guerra. E agora, por falar em arma, olha só, o governo da Ucrânia protocolou junto ao Ministério da Defesa do Brasil uma solicitação de exportação de viaturas blindadas 6x6 Guarani para emergência humanitária. Então, não é nem para uso militar, é para emergência humanitária. Será que o governo brasileiro vai aceitar isso? Eu acho que seria ótimo. Essas armas todas estão sendo usadas pela Ucrânia. Se tiver um bom desempenho, vai ter uma propaganda fantástica, vai conseguir vender muito mais delas. Vai ser uma arma testada em combate, o que é diferente das armas que você tem por aí, que é tudo sem testar em combate, só fazendo em campo de tiro, né? Então, vão ser armas testadas em combate. Seria excelente para o Brasil ter o blindado dele testado, ter isso daí, além do aspecto ético de você estar ajudando o lado correto nessa guerra. Sim, essa guerra tem lado correto. Esquece o que estão falando essas U7 aqui. Não, que guerra? Tem os dois lados? Não, não tem dois lados coisa nenhuma. Tem um lado certo e um lado errado nessa guerra. Não tem nada de misturar as coisas nisso daí. Então, estaríamos ajudando o lado certo e ainda ganhando dinheiro com isso na forma de uma propaganda do nosso produto. Então, acho que seria excelente que o Brasil deveria fazer isso. Infelizmente, acho que o larápio corrupto ainda está com as bolas do Putin presas na garganta dele e não vai conseguir dizer sim para isso. Vamos ver. Eu torço para ter errado. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o Lula autorize isso daí. Mas eu acho pouco provável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.